E aí galera, beleza? Tô de volta aí com mais um vídeo, nesse vídeo de hoje aí eu vou tentar pegar, acertar galera, vou tentar pegar ela, vamos ver se eu vou conseguir, não sei cara, eu tô meio apreensivo. Bom, eu vou fazer a minha macumba de sempre, que eu sempre uso né, eu vou tentar pegar ela de engenheiro, tudo padrão, vou tentar fazer a macumba que todo mundo sabe né, eu vou entrar no copy, sobrevivência, pvp, e vou escolher aqui um canal vazio que não tenha ninguém, nenhuma sala criada como esse daqui. Vamos lá, vou jogar uma caixinha, vai, vamos ver. Uma caixinhazinha nela só pra ver. Certo. Agora eu vou jogar 4. Vamos ver se vai dar certo né mano. Vamos abrir. Vou jogar mais 5. Se não vir, daí eu vou trocar, eu vou trocar de canal e tal, sempre fazendo isso dá certo galera. Certo, então agora eu vou trocar de canal. Vou pro 1. Vamos lá. Jogar mais 4. Eu vou tentar 50, 60 canelas só, se não vier, daí eu vou tentar pegar outra arma. É, vou tentar mais 5. Ah, não veio nenhuma, ah, veio smoke ali. Beleza. Vou mudar de canal de novo aqui. E... Eu peguei esse caixinha aqui só pra tentar pegar ela, cara. Provavelmente ela vai estar disponível aí na... No open cup, né. Deixa eu jogar mais 5. Dois dias dela já, vamos ver galera. Tem que vir mano, não é possível que não venha. Não. Deixa eu mudar aqui de novo. Mudar o canal. Vamos ver. Vamos ver. Se eu tivesse, se eu pegasse ela... Delícia, hein. Permanente, ó. Que maravilha. Meu Deus, cara. Isso aí galera. Mais uma arminha aí pra nossa coleção. É nóis. Será que eu tento jogar em outra? Vamos ver, cara. Será? Eu tava afim de pegar a... Quer ver? Deixa eu ver. Tava afim de pegar a Scar, cara. Só que eu acho que eu não vou conseguir pegar ela. Vou tentar a Sig Sauer. A Sig é uma pistola muito boa. Vamos jogar 5 caixinha aqui. Vamos ver se ela vem. Jogar mais 5. Caralho, mano. Esse tar permanente, galera. Deixa eu mudar aqui o canal. Cara, essa é uma kumba aqui. É uma kumba que... Sempre dá certo, cara. Quase sempre dá certo. Vamos lá. Vamos tentar. Warbox. Joga 4 caixinhas. Vamos ver. Jogar mais 5. Agora acho que vem, hein, galera. Vamos ver. Vamos ver. Puta que pariu. Só uma teba, louco. Deixa eu mudar aqui o canal novamente. Vamos tentar. De novo. Vamos lá pro 1. Warbox. Bom, pelo menos o meu objetivo foi cumprido, né? Que era pegar ela. Então, eu tô suave, cara. Vai dar pra rodar mais essas 5 aqui. Mais uma caixinha só. Vamos ver. Vixe, só uma teba, cuzão. Vou rodar mais uma. Puta, matela de novo. Bom, galera. É isso aí. Pelo menos o meu objetivo foi cumprido. Que era pegar aí a setarzinha, né? Vamos ver ela aqui. Vamos ver. Cadê ela? Porra, eu tô vacilando. Aqui, ó. Permanente. Certo. A arminha é top, hein, galera? Ó. Daora. É isso aí, galera. Esse vídeo aqui é pra comemorar aí a minha... O meu up, né? O meu up pra... Patentivar Face. Certo? Aqui o nosso clã. O nosso clã tá recrutando. Então, se alguém quiser colar junto com a gente aí, é só mandar um convite pra amigo aí e tal. Qualquer coisa desse tipo, beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço. Até a próxima. Fui!